Olha, eu, dentro das Forças Armadas, institucionalmente, não encontro eco nenhum. Os comandantes, o ministro da Defesa, todos, o chefe do Estado-Maior Conjunto, todos estão completamente aliados com o atual governo, cumprindo as suas determinações, os seus planos de governo, ajudando naquilo que é possível para cada um deles, e todos já readquirindo total confiança do presidente Lula. Isso eu não tenho dúvida e já tive a oportunidade de testemunhar isso. Pessoalmente, conversando com o presidente Lula. Nós temos que observar o que está acontecendo no nosso Brasil, entender que o Lula, ele sim, quer implementar um comunismo no Brasil, concordo com vocês nesse pensamento, mas, querer não é poder. E o PT teve no poder durante o quê? Quatro mandatos seguidos. E lembro a você, nunca esqueça, de que quando a Dilma foi impeachmada, a Dilma tentou dar um golpe. A Dilma, quando foi impeachmada, quando viu que não tinha o que fazer, ela tentou se aproximar ao exército e pedir para que o exército fizesse algo. E o exército não fez. As pessoas olham para o exército e olham, mas, Fábio, eu fiquei na porta do quartel durante, sei lá, 70 dias, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o exército não fez nada para ajudar o Bolsonaro either. Quer dizer, vamos entender. O exército não fez nada para ajudar a Dilma, quando ela foi impeachmada, e o exército não fez nada para ajudar o, supostamente, o que as pessoas pensavam, o Bolsonaro. Muitas pessoas acreditavam que algo poderia ser feito. Então, não ajudou nenhum dos dois. A gente podia argumentar aqui o porquê, etc. e tal, mas fato é que a Dilma não teve o apoio e o Bolsonaro não teve o apoio. Então, nós vimos claramente, o que a gente vem falando há muito tempo aqui com vocês, é que as Forças Armadas sempre foram globalistas. A instituição. Ali dentro você vai ter vários petistas, vão ter vários conservadores, mas a instituição é globalista. Ela está focada no globalismo, na Agenda 2030, ela está focada em fazer de tudo para que o Brasil seja um país globalista. Então, a gente tem que entender as coisas. E entender, de uma vez por todas, que o globalismo, ainda com todos os seus defeitos, é muito melhor do que o comunismo. Nada no mundo é pior do que o comunismo. Não existe nenhum país do mundo comunista que deu certo. Não existe nenhum país do mundo socialista que deu certo. existem vários países do mundo globalistas que deram certo. Então, a gente tem que colocar isso e entender, ter a capacidade de entender. Outro dia, discutia com nossos inscritos no canal, ele dizendo que Canadá é um país socialista, outros dizendo que Canadá é comunista, outros dizendo que é Suécia. Então, eu tento explicar para eles. Se você me convencer que Canadá é comunista ou socialista, você está dizendo que o socialismo funciona. Então, não funciona. Então, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. E é uma coisa muito difícil de falar. Por que é muito difícil? Porque você se sente traído. Por exemplo, a mesma coisa aconteceu com o Dallagnol. O Dallagnol foi injustiçado, rasgaram a Constituição em pedaços. Devemos notícia aqui do presidente Donald Trump. O presidente Donald Trump acaba de falar not guilty nesse momento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a notícia que saiu agora, eu estou seguindo aqui a notícia do presidente Donald Trump. Ele acabou agora. Trump, please not guilty to alter... Estão botando 37 crimes contra o presidente Donald Trump sobre aqueles produtos. Mas eu vou conversar com isso depois. A questão do Dallagnol, quando o Dallagnol foi injustiçado e rasgaram a Constituição, automaticamente as pessoas falaram vamos às ruas fazer uma manifestação pró-Dallagnol contra essa injustiça. Aí o que acontece? Muitas pessoas falaram não dá, cara. Não dá. Por quê? Porque eles nos traíram. Esse MBL aí subiu o palanque junto com o comunistinha para derrubar o presidente Bolsonaro. Não tem como a gente ir para a rua com eles. Então, eu entendo a dificuldade de você ser uma pessoa mais pragmática, olhar a política de uma maneira diferente e entender que existem questões que nós não temos opção. Não tem opção. Por exemplo, ou nós iremos às ruas junto com a direita limpinha ou o Lula nunca será impeachmado. Não existe opção. Não é ah, se a gente não for com ele a gente não tem outra opção. E a mesma coisa. Se nós, eu e você, vá no comentário e diga para mim você não quer o comunismo no Brasil. Você não quer o comunismo no Brasil. Coloque um. Você não se importa se o Brasil se tornar um comunista. Um país comunista. Coloca dois. Vamos ver como é que está a visão do pessoal aí hoje na nossa live. Eu acho que a gente nunca vai ter oportunidade para conversar com alguém que realmente mora na Coreia do Norte, né? Mas certamente o cara que mora na Coreia do Norte, ele deve dizer que ah, aqui não é comunista. É a mesma coisa. Você chega para um petista e fala cara, o Lula quer levar o Brasil para o comunismo. O petista vai dizer para você que de jeito nenhum. Isso aí é unicórnio. Não existe, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Essa loucura assim. Então nós podemos concordar aqui. Eu não vi ninguém dizendo que quer um comunismo no Brasil. Então eu diria que todos vocês concordam que nós não podemos deixar com que o Brasil se torne um país comunista. O Brasil não pode se tornar um comunismo. Se o Brasil não pode se tornar um país comunista e nós concordamos com isso, quem é que pode impedir o Lula de transformar o Brasil num país comunista? Quem? Quem você acha? Vai no comentário, diz para mim. Quem é a pedra no sapato do Lula? Quem é que pode impedir isso? Porque esse que é o problema. Nós temos que ter estratégias, né? Eu, ok, o meu objetivo, eu não quero que o Brasil se torne um comunismo. Esse é o objetivo. Agora, como eu farei para que isso não aconteça? O que pode fazer? Quem é que pode parar o Brasil de se tornar um país comunista? Aí, por exemplo, nós temos os melancias como esse, por exemplo. Isso aqui é um melancia completo. Todo mundo já viu esse vídeo. Vou botar aqui de novo para você entender o que eu falo. Vamos lá. Olha, eu, dentro das Forças Armadas, institucionalmente, não encontro eco nenhum. Os comandantes, o ministro da Defesa, todos, o chefe do Estado-Maior Conjunto, todos estão completamente aliados com o atual governo, cumprindo as suas determinações, os seus planos de governo, ajudando naquilo que é possível para cada um deles. E todos, já readquirido total confiança do presidente Lula. Isso eu não tenho dúvida e já tive a oportunidade de testemunhar isso pessoalmente, conversando com o presidente Lula. Então, isso aqui é um globalista que, nada mais, nada menos, ele está querendo que você pense que todos os militares estão aliados a Lula. Muitas pessoas falaram assim, Fábio, a única forma de a gente parar o comunismo é o povo. Pô, faz-me rir. Faz-me rir. Eu não sei se você está de brincadeira ou se você realmente acredita que o povo na Venezuela impediu o comunismo. O povo na Coreia do Norte impediu o comunismo. O povo na Rússia, o povo na China, o povo na Nicarágua. Você realmente acredita que o povo impede alguma coisa? E principalmente quando a gente vê que no comunismo você vai no socialismo, eles, o que que eles fazem? Desarmam toda a população, deixa a população desarmada e desinformada, porque o que acontece? Para fazer um país de um comunismo, eles desarmam a população e eles controlam o meio de comunicação. Então, controlando o meio de comunicação, ele consegue deixar as pessoas totalmente sem saber o que que eles pensam. E aí, claramente, eles precisam das forças armadas estarem aos seus lados. Todo o país comunista, eles conseguiram manipular as forças armadas, destruir as forças armadas e trazer, criar uma nova força armada aliada a eles. É assim que os países se tornaram comunistas. Nenhum povo consegue impedir um país de se tornar um comunista. se você está de brincadeira achando que as pessoas indo às ruas fariam isso. As pessoas tentaram ir à rua lá na Venezuela. O que aconteceu? Passaram por cima deles com tanques de guerra. Então, não. A resposta é muito simples. A única pedra no sapato do Lula são as forças armadas. O único que pode parar o Lula de dar um golpe, porque o Lula vem falando que a Dilma recebeu um golpe. Existe uma possibilidade do Lula receber um golpe de acordo com ele. O que o Lula chama de golpe é um impeachment. Então, o que o Lula está fazendo? O Lula está preparando os petistas militantes para um possível golpe, um possível impeachment dele. Porque todo o processo de impeachment contra o Lula pelos petistas serão vistos como golpe pelas pessoas que ainda pensam já era para estar sendo impeachment. Quer dizer, nunca era ter sido presidente. Nunca foi qualificado para ser presidente. No Brasil, nós tínhamos ou temos uma lei sobre a ficha suja ou ficha limpa. Então, o Lula nunca deveria ter sido qualificado para ser presidente. E ser impeachment seria a coisa mais lógica. Mas, ele colocou na cabeça dos petistas que toda tentativa de impeachment será um golpe. Então, é isso que está acontecendo no Brasil agora. E aí, o que ele quer? Ele quer colocar na cabeça de todo o povo brasileiro de que as forças armadas não prestam para nada ou as forças armadas estão aliadas a ele. Ou seja, as duas coisas fazem com que o povo se distancia das forças armadas e queira sucatear as forças armadas. As duas ações são ações que vão beneficiar o Lula, beneficiar o petismo. Já falei para você que várias vezes o político usa daquela psicologia reversa. Ele quer destruir as forças armadas. Então, o que ele faz? Ele diz que as forças armadas estão com ele. Se você acredita que as forças armadas estão com Lula, automaticamente você quer a destruição das forças armadas. E você está fazendo exatamente o que Lula quer que você faça. Que você fique contra eles. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa que é esse canal a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.